E aí pessoal, beleza? Voltando aqui com a segunda fase do Aladdin do Super Nintendo O Aladdin tá numa enrascada ali, vamos conferir como é que é essa segunda fase Eu não me lembro de ter jogado isso aqui alguma vez Então vamos descobrir, vamos conhecer o jogo juntos Aqui na escola é difícil achar um ponto silencioso, vocês vão reparar que eu apanho Ai caramba, eu apanho pra conseguir um lugarzinho pra gravar Ainda não perdemos vida Mas já tá quase na hora de começar a perder Aí rapaz, frango assado, espera geral Ai meu Deus, achei que ia morrer Vocês vão ouvir vozes de fundo, vocês vão ouvir cachorros de fundo Vocês vão, não de fundo não né, de fundo Vocês vão ouvir barulho de criança, cachorro, avião, helicóptero, tudo passa na hora da gravação Então não reparem tá pessoal, vocês sabem que aqui tudo é feito no modo 0800 né Então a gente não adaptou um estúdio Não vou morrer, que susto A gente não tem um estúdio né, do grupo RetroGamesBR A gente tem só aonde dá pra fazer as coisas Não, já se foi, eu já ia embora Aí, bora Estamos conseguindo aqui, mano Essas Ah meu Deus Tá, consegui morrer meu primeiro Vamos de novo Nas Stalagmits, se eu consigo me segurar Vamos fazer uma Acrobacias bacaninha Não sei se tem alguma coisa pra pegar Não sei se nem dá pra ouvir as conversas de fundo Cara, eu tô a 30 metros das pessoas aqui da escola E dá pra ouvir os gritos Então Não reparem Bora Eu tô dentro Pra vocês terem uma noção Não mostra a webcam, a webcam não né, a câmera Eu tô no celular Eu tô dentro da quadra, eu tô no meio da quadra da escola Aí Então A qualquer momento Pode acontecer qualquer coisa Ah Susto Ó, a Puji tava me esperando Ó, a Puji tá me dando caminho É seguro Opa Achamos um Um tesouro Ih rapaz Esse, esse aí não 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 morre na maçã Você vai ter que ser na porrada Caramba Espadinhas dançantes Eita Aí Espadinhas dançantes São vencíveis Olha ali rapaz O tapete mágico Ai Boa, tapetei Não vai voar agora Ó, agora apareceu Agora brotou Rapaz, o tapete é um personagem muito bacana Quem acompanhou A animação clássica da Disney O tapete é muito importante Ele é inteligente Rapaz, não é só prático E mágico Tá, agora o a Puji foi, né Já se foi do escovador E eu vou Vou de tronco Jogos da Disney Tem um negocinho com troncos E E riozinhos, né O Rei Leão tinha isso aqui também Qual é o outro jogo que tinha da Disney Não me lembro se o da Mulan tinha Tinha um jogo também Não me lembro que vários Ai meu Deus Botão, botão bugu Vários jogos tinham essa dinâmica Ai Ai meu Deus Ai, tem uma vida Caramba, cara Caramba, cara Foi pura sorte isso aqui que eu fiz Tem uma vida ali Como dizia o Chapolin colorado Eu prefiro morrer do que perder a vida Então Eu tentei não morrer E não perder a vida Cachorrada gritando Dá pra ouvir, pessoal Quem conseguiu Nossa Muita sorte Quem conseguiu Ouvir a cachorrada Por favor, me avisa Agora deixa passar Deixa passar Vai ladinho Não vou nem tentar Pegar esses cristal Aqui, rapaz Porque eu sou tão Não, só um Eu sou tão azarado Que é capaz de ver Esse raio Desse Eita, pô Não sabia Ah, não dá pra pegar Não dá pra desviar Só Dá pra fazer um Ai, caramba Ai, caramba Fazer um malabarismo Nelas Desviar delas É difícil Aí Esse Esse meu controlezinho Digital Olha ali Que eu achei Rapaz Como é que eu ia falar Máquina do gênio Não é Lâmpada do gênio Acabou Não A bu fez cagada Foi pegar a joia Que não era pra pegar Agora lascou Infiéis Eita, pomba Agora lascou Pocadinho do apu Foi treinado pra roubar, né E passamos da segunda fase Pessoal Espero que vocês tenham curtido Estamos aqui com Jafar, apu, jasmine E gênio Certo? Muito obrigado Pra quem conferiu O que será que vai acontecer Confira no próximo vídeo Já falei demais E até a próxima Pocadinho do apu